Sejam bem-vindos a mais um videoaula de Karatê Pela Secretaria de Esporte e Lazer de Lorena, sou a Sensei Celina Estou aqui para passar para cada um de vocês um treinamento em curto espaço Para que neste momento vocês treinem em casa, isso mesmo Então vamos lá Primeiro vamos entender que precisa-se de um aquecimento antes do treino Faça isso no seu ritmo, com o seu condicionamento Faça polichimelo de 10 a 30 repetições Faça o trotinho, que é a corrida no mesmo lugar Faça o pé atrás Certo? Faça também os abdominais Eu vou passar três tipos de abdominais aqui O primeiro O segundo E o terceiro Muito bom Fez os três tipos de abdominal Fez aquecimento Faça um pequeno alongamento Lembre-se que vocês vão fazer mais do que eu estou fazendo Estou apenas mostrando Faça repetições de 10 a 30 movimentos de cada atividade Alonga também as pernas Puxa pelo joelho Fica uns 10 segundos segurando Certo? Agora sim nós vamos fazer um pequeno treinamento de chute Isso mesmo Então presta atenção que vamos treinar nesta aula Dois chutes Junta os pés Comprimento a primeira Posso Ok? E oito Essa é a postura Prepara uma postura de luta Vocês vão levantar os dois braços assim Postura de luta Chute frontal Maileiro Levanta o joelho Chuta e puxa Ó Levanta o joelho Chuta e puxa Articulação O cara tem que trabalhar isso Ó Articulação Maileiro Chute na barriga Batido com a parte de baixo do pé Vamos fazer essa repetição umas 10 vezes Para entender o chute Ó Ok? Faça isso em vários ângulos Direita e esquerda Para entender perfeitamente o chute Ó Fez o maigiri Agora mawashi giri Chute circular Ó Já treinamos esse chute Vamos repetir ó Certo? Então ó Esse o giro pé de apoio Avançando o calcanhar Avançando ó Ok? Muito bem Agora vamos unir os dois chutes Nós vamos fazer um chute com uma perna Um chute com outra Em movimentação de luta Direcionada a partir do comitê Técnicas de luta do cairo pé Combinado? Então vamos lá Compreenda Eu vou mostrar na lateral Para vocês entenderem melhor Primeiro chute Eu vou fazer o circular Mas com a perna da frente Que vai ser o kizami mawashi E maigiri Volta a perna atrás Kizami mawashi Caiu o pé à frente Maigiri Volta a perna atrás Vou mostrar do outro lado Temos que trabalhar direita E esquerda Kizami mawashi Maigiri Volta a perna atrás Kizami mawashi Maigiri Volta a perna atrás Agora sinta-se mais livre Mais solto Para fazer esse movimento mais rápido Repita primeiro Até pegar essa coordenação Ok? Movimenta Mantenha a postura de luta Mantenha a postura Sempre em autodefesa Ó, chutei Postura Acompanho Postura A defesa sempre acompanhando Primeiro chute Circular Segundo chute Frontal Isso é importante, ó Junta o pé Para alcançar a distância correta Caiu o pé à frente Já chuta o segundo chute Kizami mawashi Kizami mawashi E mawashi Repita Trabalha a articulação Não levanta a perna direita Direto Ó Articulação E chute Sempre Articulações Tanto a perna de frente Como a perna de trás Tá? Então as duas pernas Vão trabalhar chute diferente Um circular Um circular E um frontal Um batido com a parte de baixo do pé E um batido com a parte de cima do pé Isso muito importante É coordenação motora E que parte dos pés eu vou bater E mantém sempre esse camareiro Que é essa postura de luta Não abaixe a guarda Mantenha a guarda à sua frente Que isso sim é proteção É importante lutar Se protegendo Treino em casa Espero vocês Na próxima aula Os Tchau Tchau